A gente tava sentado aqui conversando aqui entre a gente. Ele respondeu e agora eu tô com medo, porque ele falou assim, sei onde você mora, sei seu número, quando menos esperar eu vou aparecer, mimada. Mano, do céu, véi. Tá me esperando, então. Vem aqui, então. Vai aparecer quando? Ai, ele aparece. Caraca, véi. Não sei o que fazer, eu tô rindo de nervoso mesmo. Por que não nasce de novo? Como assim, véi? O que você faz com o povo, Maria, que o povo te odeia? Pior que a Maria é muito tranquila, né? A Maria é muito suando. O povo só mira pra ela. Dá uns olhos assim. Cara, tô com muito medo agora. O que ele é muito suando? O Zara me falou, tava te ameaçando. Não é, começou a puxar o saco, tá carrente, daí depois... Será que a Maria é interesseira, não? O nome é diferente. Depois que ele mandou assim, onde você mora, mimado, ele mandou assim, muda seu nome pra Maria Chatinha. Mano, responde. E olha essa foto. Fala, você tá doido, fala alguma coisa, você pegou da internet. Eu tô com medo agora. Ele falou assim, conhece? Só a gente conferir se os carros tão aí. O carro tá aí. Quem é que é a foto da internet de hoje? Nossa, isso é verdade. Vamos ver nas câmeras. Gente, é o seguinte. Tô aqui com o meu Bang, Frozen, Rosé. Só que eu abri a geladeira agora porque eu queria tomar um Pina Colada. E eu tenho certeza que o Adê roubou o meu último Pina Colada pra tomar. Porque a gente vai pegar ele no flag, eu tenho certeza. Bonito, né, Adê? Tomando Pina Colada, que era o último, mano. Eu gosto muito, queria tomar. Mas não vai dar pra tomar porque o Adê já pegou, né? E essa água aqui também de pit mango? Vazia. Ok? Eu vou tomar logo isso aqui antes que acaba também, né? Porque senão... Senão os meninos tomam tudo aqui e eu acabo ficando sem. Pra você não ficar sem seu Bang, é só ir no primeiro link da descrição, entrar no site da Bang. Aí você escolhe lá os sabores que você quer e tudo mais. E aproveita e usa o meu código de desconto, que é esse aqui, ó. Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Um descontinho sempre é bom. Também segue a Bang no Instagram e segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais lá no Instagram deles. Tá aparecendo aqui o perfil deles pra vocês, bonitinho. E, mano, é sério, não tem nada melhor que tomar um Bang geladinho, né? É muito bom mesmo, né? Depois você toma tudo o meu Bang, é muito bom, né? É nóis, rapaziada. Fica com o vídeo aí, que eu vou ficar com o meu Bang aqui. E é nóis. Não tem mais um minuto, né? Nossa, velho, não dá. Ai, que nervoso. Mano do céu, Maria. Gente, faz um outro número aqui de São Paulo mesmo, mandou uma mensagem. Só que dessa vez só mandou oi. Mas eu resolvi gravar, porque com certeza não é só um oi, entendeu? É melhor gravar. Essa pessoa vai ficar tipo assim, ó, entendeu? Será que eu respondo? O que ele mandou, Maria? Ó, gente, é um número aleatório que eu não vou mostrar, eu até souber o contato com esses pontos de internação. Você chegou a ver se é o número da amiga interesseira? Eu vi, não é nada dele. Não é? Não, e ele mandou um oi, ou ela, não sei. Mandou agora. Ele mandou assim, Maria Chatinha. Ah, meu Deus do céu. Pior que o João não tá aqui, né? Não. Quem tá aqui na casa? Tá, Sarah e o Henrique. Aí, ó. E vai lá, hein, Sarah e o Henrique. Vai, entrei. Fecha a porta aí, fecha a porta, fecha a porta. Eu quero ser agora. Conte tudo. Me chame agora como Maria Chatinha. Maria Chatinha. Senta logo, Henrique. Calma aí, calma aí, tu dorme o seu tempo. Por que Maria Chatinha? Ah, de novo. Maria Chatinha. Mano, ninguém nunca deixa... A Maria em paz, né, velho? Antes eu não sabia. Por isso que eu tô gravando, porque eu acho que é tipo algum reter, alguma coisa. Não, mas deu nada, assim. Ele mandou assim, oi, Maria Chatinha. Responde, responde. Essas coisas acontecem com você. Sabe, sabe. Mas assim, oi. Oi, fã. Deixa assim. E, mano... Oi, ela tá me dando mensagem, ó. Chegou já. Chegou já. Ela já viu. Mano do céu. A Maria não fica em paz, né? Eu não sei quem é não. O número, tipo, é daqui de São Paulo mesmo, mas não é da minha entrevisteira, do Anônimo, nem mais. Gente, ela mandou assim, alô, ele, não sei. Não importa. Deixa eu ver, Maria. Você não falou? Aí ela, não importa. Não importa. Tá digitando. Gente, eu vou esperar ela aqui responder e daqui a pouco a gente volta. Fala, Maria, que você mandou mensagem pra eu vir gravando. O que que acontece? Eu tô me passando aqui no WhatsApp. De novo? Sério? Respondeu? Assim, ela respondeu. Eu falei assim, oi, quem é? Daí ela, não importa. Tu é insuportável. Por que não nasce de novo? Responde. Ela falou isso? Aham. Mano do céu. Ela não, né? Não sabe se ela ou ele. Eu não sei. Tu falou, é ela a pessoa. Mano do céu. Responde, Maria. Fala assim. Fala alguma coisa, sei lá. Fala assim, eu vou te bloquear. Daí você conseguiu meu número. Fala, sei lá. Por que não nasce de novo? Como assim, velho? Eu não consigo falar. Você é tipo uma criança de novo. O que que você faz com o povo, Maria? Que o povo te odeia? Pior que a Maria é mó tranquila, né? Ela é muito suando. O povo só mira nela. É um zó de assim. Brincadeira. Brincadeira. E eu. Falei assim, onde foi o meu número? Agora tá digitando. E pior que o João nem tá aqui. Porque o João que sabe responder. Ele virou áudio no áudio. Ó, ela falou assim. Te odeio. Eu sei muita coisa sobre você. Tu nem imagina. Sabe o quê? Mano, vocês tão rindo. Mas folga uma coisa séria. Eu falei assim, conta aí. Maria gosta que me faça. Mano, para. Ah, você precisa ser uma criança. Não quero ser de criança também. Mas tipo, não sabe. Criança doida, chata. Coloca aí nem eu sei das coisas. Imagina você. Enfim, gente. Ela não respondeu? Eu queria até me ligar pro João. Mandar uma mensagem. Mas ele tá aqui de um minhão. Provavelmente vai atrapalhar. Não dá pra atrapalhar ele, né? Sim. Então eu vou esperar ela responder. E espero o João chegar também. Que o João vai mandar um áudio. E é isso. A gente tava sentado aqui conversando aqui. Entre a gente. Ele respondeu. E agora eu tô com medo. Porque ele falou assim. Sei onde tu mora. Sei... Hã? Sei onde você mora. Sei seu número. E quando eu não esperar, eu vou aparecer. Ele mimada. Mano, do céu, véi. Tá me esperando, então. Vai aparecer com ele. Aí, ele é fora. Caraca, véi. Eu não sei o que fazer. Eu tô rindo de nervoso mesmo. Mano, o João vai demorar muito. Vou falar assim. Pode vir. Vem aí. Estamos esperando. Pode dar um voto. Gente, passou um tempinho. E ele mandou uma mensagem assim. Deixa eu filmar, Maria. Mano. Depois que ele mandou assim. Onde você mora, mimado. Ele mandou assim. Muda seu nome pra Maria, chatinha. Mano, responde. E olha essa foto. Fala. Você tá doido. Fala alguma coisa. Você pegou da internet. Eu tô com medo agora. Ele falou assim, conhece? Mano, o céu. Ó, João. Ainda bem que você tá aqui. Mano, vem no celular. Olha o celular dela. Cara, eu tô com muita medo agora. O que é o que é o senhor? Sara me falou. Começou a te ameaçar. Não é. Começou a mexer no saco. Taca a rede. Será que não é a menina interesseira, não? O número é diferente. Confere, João. Você tem o número dela? Eu tô com seu celular. Eu conferi, eu conferi. E olha a foto. Mano. Olha o que. Vou te bater se você estiver na rua. Vocês foram lá na frente? Não, nem vai, João. Nem vamos, nem vamos. Sabe o que eu vou fazer, hein, cara? Olha isso aqui. Coloquei aqui esperto. Tá vendo esses carros aqui? Hum. Só a gente conferir se os carros estão aí. O carro tá aí. Quem vai que é a foto, né, de hoje? Verdade, verdade, verdade. João, mas segue com cuidado, velho. A gente não sabe quem que é. Confere aí. Vem cá. O chão tá igual, as plantas... Gente, olha os carros. Olha a foto. Mano, é agora. Vamos sair daqui, João. Vamos sair daqui. Mano, a gente sabe que eles chegasse a ponta agora. Tipo assim, agora não, mas... Uhum. Os carros estão em baixo, né? É verdade. Nossa, é verdade. Vamos ver nas câmeras. Vamos, vamos, vamos. Você não precisa do meu celular. Cadê o seu celular? Está lá em cima. Pega lá. Não dá pra ver nada. O que será que aconteceu na câmera? Uhum. Tá bem, tá assim que eu não tenho que ver, não? Desbloqueei, deixa eu mandar mais coisa. Deixa eu mandar mais coisa. E não tem o que fazer, né, João? Vamos dar um áudio, sei lá. A gente vai dar uma... Fica esperta. O que que você quer? Só fala, tipo assim, ah, vai ficar xingando à toa. Só fala o que você quer, senão a gente vai bloquear e pronto. Tá, vamos bloquear. Vamos ficar esperando a mão. Vai bloquear? Vou bloquear. Tá, bloqueei, dá isso. Oxi. Oxi.